Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mochando como pegar um novo cabelo grátis aqui no Roblox E eu desafio de hoje a comentar a palavra cabelo de olhos fechados E pra você que tá aparecendo aqui no canal, como você chega e me nota E te convida a se inscrever no meu novo canal de gameplay Finalmente o nosso querido cabelo grátis saiu Pra quem não sabe do que eu tô falando, é do evento do Harmony Hills Com a parceria da Bibi Rex Eu fiz um vídeo falando sobre isso, na verdade eu fiz alguns vídeos Mas meio que a galera não falou mais nada sobre Depois lançou aí, falando que poderia sair em um novo evento, meio que a parte 2 dos itens E sim pessoal, saiu no dia 28 do mês 7 de 2023 Lançou esse novo cabelo grátis E eu tô muito feliz que eu vou estar podendo trazer ele aqui pra vocês, pessoal Lembrando também pessoal, que não vai ser só um cabelo grátis Tem um item super fofo de cachorrinho, que é muito fofo Os dois itens valem muito a pena, é muito fácil e não é limitado Sério, eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo aqui pra vocês Então nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como pegar Então assiste o vídeo até o final pra você não perder o passo a passo Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo O jogo se chama Harmony Hills RP, vai tá no primeiro comentário fixado Assim que você entrar no jogo você já vai perceber que tem aqui essa opção de enjoy Que é pra tá entrando já no concerto, é só você clicar nela que ela já vai tá te mandando lá pro concerto E pessoal, quando eu entrei ainda faltava em torno ali de uns 7 minutinhos pra tá iniciando o evento Então eu tive que esperar ainda Eu encontrei uma linda aqui, uma inscrita do canal Muito obrigada pelo carinho, adoro encontrar vocês aqui nos jogos E já iniciou aqui o nosso evento pessoal Tudo que a gente precisa fazer é coletar a palavra BB Rex Lembrando que em cada uma das passarelas ao total são 3 músicas com 3 partezinhas Mais ou menos pra você entender, como se fossem 3 níveis E aí cada um desses níveis você vai precisar encontrar 3 letras Antes que a música acaba A música gente, fiquem tranquilos, ela não é rápida, ela demora um tempinho Ela demora de 1 a 1 minuto e meio, até no máximo 2 minutos Tanto que o evento inteiro demora em média de 10 minutos Então dá tranquilamente pra você pegar as letras E caso você não pegue todas as letras, você vai ter que reiniciar todo o evento pessoal É o único jeito Então aqui eu já tô mostrando pra vocês todas as letras É só você me seguir onde estão Dá até pra ver aqui no primeiro mais fácil Mas os outros é um pouquinho mais chatinho de encontrar Então por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês Pra ficar mais fácil pessoal E é bem legal, a música é bem divertida Você pode deixar aí o som pra ficar escutando enquanto vai fazendo o evento E aí você precisa esperar acabar o evento Inclusive eu não cortei né Eu só acelerei o vídeo pra vocês verem né Todo o evento é bem legal, achei bem divertido E gente eu buguei Sem querer eu passei da parede Eu não sei o que aconteceu E eu fiquei aqui, eu fiquei com medo De eu não conseguir voltar Mas graças a Deus Ela mostrou ali a casquine dela E quando mostra a casquine quer dizer que ela vai pro próximo palco Cara, eu achei muito divertido Você segue, ela tem toda uma interação Achei muito, muito, muito legal Teve de outros eventos que também tentaram fazer igual a isso Mas não ficou tão legal Esse pra mim foi um dos mais legais Os mais divertidos mesmo E bem interativo Onde a personagem entrava com a gente Cantava a música Eu achei bem legal Já nesse segundo mapa também vão ter três letrinhas E aí você só precisa me seguir A primeira letrinha pessoal que eu peguei Você precisava vir aqui olha Nesse carro específico Tipo uma caminhonete Vim aqui na parte da frente pulando Que você já consegue pegar a primeira letra tá A segunda letra que eu peguei É a mais chatinha na verdade Porque ela fica em cima de uma caixa de som Só que se você chegar perto dessa caixa de som Ela te joga pra longe Então o truque é você subir por aqui Igual eu tô fazendo tá Pessoal você precisa ir subir Pela essa parte do violão E aí você consegue subir Mas tome muito cuidado Que pode ser que você caia tá Então tome cuidado na hora de pular E por fim pessoal Eu vou tá subindo de novo aqui no palco Só que dessa vez a gente vai vir aqui Aonde tem esse telhado pessoal E ali na frente já vai ter a nossa outra letra Pronto a gente já coletou as três letras desse daqui Ah pessoal também vou avisar aqui pra vocês Que esse evento ele ocorre a cada uma hora Ou seja a cada uma hora vai ter um novo evento aqui Pra conseguir o cabelo e o item grátis Só que pessoal esse evento ele vai ser curto Ou seja ele vai acontecer até no máximo Final desse mês Lá até o dia 31 no máximo vai tá rolando esse evento É pouco tempo Vai ficar tipo uns quatro dias no ar Mas o legal que por mais que ele fique pouco tempo Ele não é limited Então assim você pode entrar agora Esperar uma horinha E você consegue pegar esse item Que de verdade eu acho que vale muito a pena Por não ser limited Ser grátis E o evento é bem legal E super rápido Agora estamos indo para o terceiro stage Que é a última parte aqui do jogo Sim pessoal E agora eu achei muito legal Que ela entrou de moto e tudo mais Eu gostei bastante desse finalzinho aqui É bem legal mesmo E aqui a gente vai tá pegando as últimas três letras tá Então ó Pra tá pegando as letras Você basicamente precisa sair pulando Nessas negocinhas tipo de água e tal Às vezes ele dá uma bugadinha Mas eu consegui assim bem tranquilo tá Não vai ser muito difícil Então eu já coletei a primeira letra Pra tá pegando a segunda Eu vim aqui ó Aqui em cima do stage que ela tava né E aí é só você chegar aqui perto Pular de novo e pegar a letra E o terceiro tava ali em cima Desse negócio ali Nessa construção E eu já peguei Tá agora você deve tá se perguntando né E cadê o nosso querido item de cachorrinho Como é que a gente consegue ele É muito simples pessoal Você só precisa assistir o evento até o final Sim então assim é muito fácil Você vai conseguir o cabelo Que você vai precisar aqui né Ficar jogando e tudo mais Então meio que passa rápido o tempo Depois você só precisa esperar mais uns dois Três minutinhos pra conseguir assistir até o final Inclusive pra finalizar aqui né O evento eu fiquei dançando com a inscrita Que pediu pra vocês deixarem um like Se inscrever no canal Muito obrigada pelo carinho Adoro encontrar vocês aqui Foi muito fofinha A gente ficou dançando até acabar a música Foi bem divertido esse evento E pessoal lembrando Fiquem realmente até o final do evento Vai acabar o evento E assim que acabar Vai aparecer essa tela branca Mas não saiam do jogo gente Sério Espere realmente você sair da tela branca Voltar lá no início do jogo Pra você tá pegando o item Lembrando que pra mim não apareceu Nenhum bandage do cachorrinho Eu achei que tinha bugado E que o item não estaria no meu inventário Mas eu fui lá confirmar E tava sim Então deu tudo certo pessoal E é isso que importa E esses foram os itens Que a gente conseguiu nesse evento Eu achei uma graça Olha esse cabelo Eu acho que parece sim Um cabelo de Robux E é muito bonito Eu gostei bastante gente Ele é loirinho É igualzinho que eu tinha mostrado pra vocês E esse daqui foi o item de cachorrinho Que ficou bugado Vocês podem ver que ele tá cinza Eu não sei se foi alguma coisa que interferiu Mas ele é super bonitinho também pessoal Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau